E aí galera, tudo bom? Aqui é a Mai do canal Manteiga e hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês de volta ao passado. A gente vai estar jogando no modo da primeira temporada e vai ser muito legal porque vocês vão estar conhecendo um pouquinho do Fortnite da primeira temporada. Pra quem não conheceu, só começou a jogar quando o Fortnite já era muito conhecido e também quando ele já era totalmente modificado. Agora você vai estar conhecendo o Fortnite raiz e não o Nutella. Bora lá galera conhecer um pouquinho do Fortnite. Se você quiser estar entrando nesse modo criativo, é só você colocar esses seguintes sequências de números. Você vai encontrar daí esse modo aqui. O número aqui, esse bagulho aqui né, esse trequinho aqui, vai estar na descrição. Então bora lá, selecionei a ilha, agora tá carregando pra gente conhecer um pouquinho dela. Vamos lá. Ih, não entramos, não entramos, não entramos. E é isso aí galera, acabamos de chegar no Fortnite original, você cair aqui e ela volta o pessoal. Bora lá galera, agora eu vou estar caindo no Fortnite primeira temporada. De volta ao passado, eu vou agora voltar com 5 anos de idade. Vamos lá galera. Ai, eu tô caindo galera. Ai, ai, eu tô caindo aqui ó. Bom gente, essa aqui é a mini, 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 mini. Deixa eu pular aqui em cima do avião. Essa aqui é a mini. Deixa eu pular aqui no ônibus. Essa aqui é a mini cidade do Fortnite da primeira temporada. É muito diferente. Até o ônibus era completamente diferente. Olha essa porcaria aqui. Eu tô não percebendo que isso daí é uma barraca, mano. Você tá com isso daí é uma barraca que você tá em cima. Que barraca? O que que eu fiz? Galera, apertei no E e fiz alguma coisa. Que isso? Primeiro de tudo, você já começa conhecendo que o Fortnite é bem bugado. Você podia entrar embaixo do Fortnite e matar o pessoal debaixo da terra. É, lembranças. Vamos lá então, vamos cair aqui. Aqui ficava o bosque lamurioso, onde eram várias árvores. E tinha uma casinha com um labirinto aqui. Hoje em dia não existe porque ficou o vulcão. Agora só existe o vulcão ali mesmo. Você saindo daqui do labirinto, você vinha pra cá e tinha um castelo. Era um castelo de madeira, onde o pessoal pulava. Ainda mais que eles colocavam estrelas pra você pegar um passe. Então o pessoal pulou bastante aqui naquela época. Então aqui é um grande castelão de madeira. Aqui ficavam algumas casinhas. Umas casinhas assim com uma fazendinha bem pequenininha no terreno. Aqui é o laguinho. Na verdade é o caminho d'água de Lute Lake, né? Lago do Saque. Aqui é aquela ponte quebrada, onde tem alguns caminhões ou carros que você passa pra ir. Antigamente você passava pra ela e você encontrava uma grande fazenda. Tipo aquela fazenda que existe ainda no Fortnite. Só que antigamente existia duas fazendas. Não era uma só, era duas fazendas. Andando um pouquinho mais pra cá, você encontrava Lute Lake, né? Lago do Saque. Onde tinha aquela casa grandona. Ficava em cima de uma terra. Ela ficava no alto, né? E aqui pra frente, aquelas duas casas que ainda existem no Fortnite. Que você pula na casinha pra lutear aqui. E lá tá aquele negócio tudo atual lá. Que atualmente tem um foguete ali no centro. Bem aqui no centro. Saindo de Lute Lake e indo pra cá, você encontra aqueles morros famosos. Aqui você encontra parque agradável. Antigamente não era campo de futebol. Só foi campo de futebol quando veio a Copa do Mundo. Que aí eles atualizaram. Em vez de ser futebol americano, passou a ser futebol mesmo, futebol. Aqui é aquele famoso lugar de parque agradável. Onde tem um baú com um telhado nele. Então esse aqui é o baú quase mais famoso do jogo. Saindo daqui, a gente encontra outras casinhas aqui. Que era afastada, normal. Aqui a gente encontra aquela casinha abandonada que tem indo pra parque agradável. Que ela é de dois andares, toda quebradinha, bem velhinha. E aqui que antigamente não era nada, é Marges Snobbs. Aqui tem aquele lugar que também foi um foguete, na verdade, né? Que hoje em dia é só um buraco no meio do morro. Mas antigamente saiu também um foguete. Antigamente não existia nada de Marges Snobbs. Era só várias casinhas, assim, uma longe da outra. Só com um terreninho bem pequenininho. Saindo dessas casinhas bem longe umas da outra, bem abandonadas. Chegamos em Bosque Gorduroso. Onde tem o famoso Hamburg. A cidade que é bastante conhecida e que atualmente está totalmente congelada. Não existe nada dela, somente alguns telhados e o chãozinho da casa. Saindo de bosque, indo pra cá, a gente encontra a carga da descarga. Não, carga da descarga não é. Fábrica da Descarga. Não é irreconhecível pelo seu vaso sanitário. A gente conhece já só olhando pro vaso sanitário, né? E estão voltando pra cá. Em outras casinhas abandonadas. Voltando um pouquinho mais pra cá, a gente encontra outra fazenda. Como eu disse, são duas fazendas. Estava uma na ponta e outra lá na ponta. Era bem longinho, não era perto não. Se você tivesse que pular, nas duas era bem longe. Então tá bom, vamos saindo pra cá. A gente encontra aqui um lugarzinho... Que eu não sei o nome. Como que é, amor? Ah, galera! Eu já sei o que é esse lugar. Meu Deus do céu. É o lugar que eu mais pulava na minha vida. Isso aqui é a prisão. Eu amava esse lugar. Esse lugar, pra mim, tem muita história. Eu só pulava exatamente bem aqui onde eu tô. Eu até guspi, viu? É, felicidade. Eu só pulava exatamente nesse lugar. Porque quando eu quebrava, aqui tinha exatamente um baú. Bem aqui. Eu amava muito. Tinha torres pros policiais. Deixa eu abrir esse baú que vai ficar fazendo barulho o vídeo inteiro. Ali onde tem um baú, era a cozinha. No caso, o pessoal ia ali comer. E era muito legal mesmo. Eu vou deixar umas fotos ali da prisão. Foi um dos lugares que eu mais gostei de jogar. Quando eles tiraram, eu fiquei muito triste mesmo. Porque eu pulava muito ali mesmo. E saindo daqui, a gente encontrava lamaçal. É como se fosse um mangue com várias árvores. Você andava, tipo, afundava a perna mesmo. E era muito difícil de andar. Foi o meu primeiro lugar que eu soltei. Eu me lembro ainda disso aqui. Que eu não sabia nem como andava. Falar, que desgraça é essa? Como que eu ando? Ai, amor, me ajuda aqui. Foi exatamente assim. Agora não existe mais que virou o paraíso das palmeiras. Simplesmente desapareceu do mapa. Como várias outras cidades que simplesmente sumiram do mapa. O Fortnite deletou e colocou outra coisa. Saindo daqui, você indo mais pra lá. Ah, sim. Aqui tá parecendo que é tudo perto. Mas antigamente era longe também. Indo pra cá, você encontra o Guns. Que olhando lá de cima é escrito Guns, né? Pelo menos eu acho que é parecido. Aqui é a pista de corrida. Antigamente era menos atualizada. Agora ela tá mais bonitinha, né? Porque o Fortnite atualizou. Antigamente nem existia carrinho. Antigamente era mediterrâneo. Agora tá, tipo, pro futuro. Mediterrâneo? Hã? Meu, tu fala cada besteira, mano. Tu falou mediterrâneo, cara? De terra. Mediterrâneo. Meu Deus. Tu falou mediterrâneo, cara. Eu ouvi mediterrâneo. É por isso que eu falei mediterrâneo. Antigamente ele era de terra e agora ele é de asfalto. Ele tá... Uma pista de corrida realmente tá totalmente diferente. Saindo daqui, a gente encontra a Cabana Solitária. Onde tem aquele lugar que você sobe, que é Monte de Escada. E vindo pra cá, você encontra a casinha famosa da Cabana Solitária, né? Vários lugares pra você conhecer. Eu não sei o que ele quis simular aqui, porque eu não entendi. Não tem nenhuma casa na árvore. Saindo de Cabana Solitária, a gente indo pra cá, a gente encontra um dos lugares que foi deletado do Fortnite. Que só tinha esses... Como é que se fala? Que só tinha esses containers de ferros. Eram vários containers e você ficava destruindo pra pegar material. Saindo daqui, a gente encontra a Cidade do Tomate, que é muito conhecida pela Cabeça do Tomate que fica ali, né? Ali a gente consegue ver aquele morrinho que é muito famoso também no Fortnite. Você tem uma estrada aqui com vários carros que ficam aqui pra você lutear tudo. Subindo aqui, galera, a gente consegue enxergar um dos lugares mais famosos do Fortnite. Que é o Depósito Empoeirado, que hoje em dia fica a cratera empoerada. Que o Fortnite simplesmente deletou e construiu isso aqui. Deixa eu tentar abrir pra vocês conhecerem. Ah, não dá pra abrir. Deixa eu ir pro outro lado aqui, ó. O Depósito Empoeirado. Que hoje em dia existe um buracão ali na frente que tem até lava. Pelo modo lá que o Fortnite fez lá o vulcão. E daí agora tem um buracão aqui com lava. Era um lugar que só tinha três baús em cada casinha. E era só isso de loot. Mas era um dos lugares mais antigos que o Fortnite tinha, assim, que o pessoal gostava. Aqui a gente tem as indústrias que tinha no Fortnite. Só que o Fortnite também simplesmente excluiu. Isso aqui ainda existe aqui, aquele morro grandão. Onde o pessoal pula lá em cima. E daí vai descendo, lootando tudo. Até ir pra fontes salgadas, que é exatamente aqui, ó. Ela não foi muito mexida pelo Fortnite. Eles só colocaram algumas casinhas que não existiam antes. Não tinha uma casa aqui, não tinha uma casa aqui, não tinha uma casa ali. Como tinha bem poucas casinhas, eles colocaram mais. E também modificaram um pouco das casas. Colocando aí um terceiro andar embaixo ali. Um... Como é que se fala? Um subterrâneo, ela. Isso aqui é a Loot Lake e isso aqui era o terreno que hoje em dia é Torres Nil. Antigamente era simplesmente mato. E tinha alguns... Alguns motorhomes que você pegava em cima. Baús. Mas antes não tinha nada além de motorhomes e algumas casinhas. Agora tem um prédio super grandão, gigante, que toma conta do lugar inteiro. E assim que vai a cada atualização, uma surpresa atrás da outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não falei alguma coisa, se eu esqueci. Até mesmo porque faz muito tempo, eu não me lembro muito. Não esquece de deixar o like, também recomendações dos jogos. E até a próxima. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.